E em Curitiba foram apreendidos 600 quilos de maconha numa casa no bairro Uberaba. A polícia chegou até a droga depois de abordar um carro no bairro Sítio Secado. Segundo os vizinhos, a movimentação era intensa na residência. Também foi apreendida uma balança de precisão, três pessoas foram presas em flagrante.